Será que a bíblia que temos em casa é um documento histórico confiável? Vamos descobrir! Olá malta e bem-vindos ao primeiro vídeo deste novo ano 2024, aqui na rúbrica do Zuga Religião. E antes de começar, não podia deixar de desejar votos de um excelente ano para todos vocês. Para este novo ano eu vou iniciar aqui uma série de vídeos que apresentam argumentos para a historicidade dos acontecimentos descritos na bíblia. No entanto, como com certeza saberão, a bíblia é um compêndio de vários livros que se dividem entre o Antigo e o Novo Testamento. E neste vídeo irei focar-me nos livros do Novo Testamento, tendo em conta que eles são o coração do cristianismo. Hoje vamos começar então por um aspecto muito importante daquilo que é a análise de documentos históricos. O número de manuscritos que chegaram aos dias de hoje. Este aspecto em particular é extremamente importante na análise histórica de qualquer acontecimento por várias razões. Temos a consistência e a variação textual, ou seja, um grande número de manuscritos pode revelar a consistência ou variação de um texto ao longo do tempo. A credibilidade e autenticidade, ou seja, quantos mais manuscritos estão disponíveis, maior a confiança e autenticidade do documento. E por fim, a datação e proximidade aos eventos, ou seja, os manuscritos mais antigos ou mais próximos temporalmente dos eventos descritos tendem a ser mais valiosos para a reconstrução histórica. Se um manuscrito foi escrito mais próximo do invento em questão, é mais provável que seja uma fonte mais precisa e fiel. Isto é igualmente aplicável a testemunhas, por exemplo, num tribunal. Tendo em conta a importância de tudo isto, vamos então analisar o número de manuscritos que temos disponíveis sobre algumas das figuras históricas mais importantes da Antiguidade. Júlio César Temos cerca de 10 manuscritos do século X, ou seja, mil anos após a vida do próprio. Aristóteles Temos menos de 12 manuscritos da obra poética, que consistem em anotações dos seus alunos, e estes são todos do século XI, ou seja, cerca de 1500 anos após a vida de Aristóteles. Platão Existem algumas dezenas de manuscritos, sendo os mais antigos do século IX, ou seja, 1200 anos após a vida do autor. E por fim, Homero A Ilíada, uma das obras mais estudadas e conhecidas da Antiguidade, tem algumas centenas de manuscritos preservados até ao dia de hoje, sendo o mais antigo do século X. Isto significa que é uma distância de quase 2000 anos entre o manuscrito mais antigo que temos e a suposta data de escrita desta mesma obra. Bem, posto isto, onde é que ficará a Bíblia? Onde é que ela se encaixa neste ranking? Bem, só em grego existem mais de 5000 manuscritos do Novo Testamento, alguns datados de apenas algumas décadas após os eventos descritos. O manuscrito mais antigo que temos é o Papiro 52, que contém parte do Evangelho de São João e que data à volta do ano 125, ou seja, 100 anos depois da morte de Jesus. E é importante relembrar que isto são as datas das cópias que encontramos hoje, não a data de escrita dos documentos, que em muitos casos está colocada pela maioria dos historiadores em cerca de 30 a 40 anos após a morte de Cristo, isto para alguns dos livros do Novo Testamento. Esta enorme quantidade de manuscritos da Bíblia tem um impacto muito significativo na credibilidade do texto bíblico. Com este número de evidências, os historiadores têm a capacidade de comparar diferentes manuscritos para reconstruir o texto original com grande precisão, minimizando erros de transcrição e preservando a integridade do conteúdo ao longo do tempo. Pensem nisso desta forma. Se nós tivermos 10 cópias com 3 variações ao longo das 10 cópias, ainda assim temos mais evidências de qual seria o texto original do que se tivermos meramente 2 cópias com 1 variação textual. Porque temos menos dados para analisar, logo é absolutamente normal que existam menos variações. No entanto, historiadores reconhecem que é sempre melhor ter mais cópias e mais variações do que o oposto. Bart Ehrman, um ateu e especialista no estudo do Novo Testamento, inclusive, indica que só através dos documentos escritos pelos pais da Igreja, que vão desde o século I até o século VI, seria possível reconstruir quase todo o Novo Testamento. E é precisamente com ele que eu vou acabar este vídeo. Vejam só este pequeno clipe em que ele fala da historicidade dos Evangelhos. Mateus, Mark, e Luke não sabia que era escrever a Bíblia. Eles não eram escreveram a Bíblia. Eles eram escreveram a conta de Jesus que eles escutam e ler que havia sido em circulação por anos. Então, você não pode just descontar os Gospels como históricos de históricos porque eles estão em Bíblia. Você tem que tratá-los como históricos de históricos de pessoas que não imaginam que eles eram escreveram a Bíblia. Eles estavam só escreveram a conta de históricos de históricos de históricos. Como disse no início deste vídeo, este é apenas um facto no meio de outros que são utilizados como argumento para a precisão e valor histórico da Bíblia. Se querem saber mais, fiquem atentos aos próximos vídeos onde iremos explorar mais argumentos e mais factos que reforçam esta mesma importância e historicidade da Bíblia. Já sabem, na descrição encontrarão as referências que utilizei para fazer este vídeo e se gostaram do vídeo deixem o vosso like aqui em baixo subscrevam o canal caso ainda não tenha feito e até ao próximo vídeo.